Se você está assistindo esse vídeo, talvez você esteja aqui para passar tempo, encontrar uma distração de alguma coisa que esteja acontecendo. Eu não sei o que você está procurando, eu nem sei como você acabou aqui nesse vídeo, mas eu quero que você saiba de duas coisas. A primeira é que você tem um Deus criador que te ama e se importa com você nos menores detalhes da sua vida. E a segunda é que se essa afirmação te deixou confuso, perdido, com ainda mais perguntas ou ressentido, com raiva, está tudo bem. A gente quer te colocar em contato com alguém que vai esclarecer o que isso significa para a sua vida. E aí, vão mandar uma mensagem para a gente? A gente está esperando o seu contato.